Boa noite. Tempo para apenas um comentário muito sucinto, muito breve, quase igual às declarações prestadas ali à entrada, mas agora com o conhecimento de mais sondagens. Nós vamos estar até, todos os votos estarem contados com muita atenção em relação à progressão que o livro vai ter, mas há algumas coisas que podemos já afirmar. O livro volta a crescer em mais uma eleição, todas as eleições crescemos. A nível nacional ainda, e isso muito nos apraz o livro que cresce num cenário em que a extrema-direita desce. É uma esquerda verde europeia com a qual, a partir de agora, é preciso contar para a governação em Portugal e é uma esquerda verde europeia que veio para ficar no nosso país. Como todos sabem, estamos na disputa pela eleição do Francisco Pauperio como deputado para o Parlamento Europeu. Será o primeiro deputado europeu do Livre. Até à contagem do último voto estamos na expectativa. As probabilidades são, francamente, boas, mas vamos guardar esses comentários para o fim. Será com o porta-voz do Livre, Isabel Menos Lopes, a vir aqui com os resultados contados fazer esse comentário. Agora, muito rapidamente também, comentar dois aspectos no plano europeu. Por um lado, o aumento da participação nestas eleições europeias, que é um aumento muito importante, numa altura em que há uma guerra no nosso continente, uma guerra na nossa vizinhança, e é importante que os europeus saiam a decidir sobre o seu destino. Sabem que têm, entre o Livre e a sua família da esquerda verde europeia, uma família europeia que tem plena coerência entre aquilo que dizemos na Ucrânia e aquilo que dizemos na Palestina. E é bom haver essa participação. E um comentário final para dizer há pouco, eu dizia à imprensa que estava aqui reunida à entrada, que a esquerda verde europeia é uma família política capaz de ganhar eleições em Estados-membros da União, ganhámos esta semana nos Países Baixos, ganhámos ainda hoje, saíram os resultados, e aí numa lista sozinha da esquerda verde dinamarquesa na Dinamarca, e acabou de sair a notícia também que a coligação integrada pelos verdes polacos, a coligação cívica, ganhou também na Polónia, portanto são 13 Estados-membros em que os queridos verdes... em que... 13 Estados-membros da União Europeia, um dos quais um dos maiores, em que coligações que são integradas pelos verdes europeus, ou que no caso da Dinamarca concorrem sozinhos o Partido Socialismo Popular, que é a esquerda verde dinamarquesa, vencem as eleições, isso também nos indica que esta é a família política para fazer frente à extrema-direita, e que isto que vemos nos Países Baixos, na Dinamarca e na Polónia, vamos ver em próximas eleições europeias e nacionais, também com a esquerda verde europeia, a ganhar também noutros países, Estados-membros da União Europeia, quem sabe também um dia em Portugal. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.